Entender o melhor sobre o formato do seu corpo é uma boa forma de escolher peças que valorizem a sua beleza. Então, cada mulher é única e merece estar vestida de forma apropriada para se sentir ainda mais confiante. Então, é sobre isso que a gente vai falar agora com a Mazé Paraty, que é especialista em imagem pessoal e corporativa, que é muito bem-vinda aqui conosco. Tudo bem, Mazé? Seja bem-vinda. Bom dia, Renata. Tudo bem? Muito obrigada. Mazé, então, hoje a gente tem um universo de possibilidades na moda, no dia a dia e tudo mais. Então, conhecer quais são os formatos dos corpos, as modelagens, isso é interessante para que a mulher se sinta mais poderosa, mais autoconfiante, não é verdade? Sim, isso é muito interessante, super interessante para a mulher se sentir mais poderosa e também mais elegante, mais adequada, né? E quais são esses principais formatos do corpo feminino? Então, como a Renata falou, a gente traz aqui hoje, falando sobre a forma de se vestir bem, observando o formato de corpo, o seu formato de corpo e trazendo a roupa adequada para cada formato de corpo. Então, nós temos aí algumas imagens mostrando... Você trouxe umas imagens, né? Vamos ali para o plasma, então, para a gente ficar mais à vontade, conversando sobre essas modelagens, essas formas. Pode explicar para a gente. Sim, nós temos aqui... O primeiro formato que a gente vai falar é o formato ampulheta. Esse formato é um formato, assim, muito fácil de identificar, então, você aí em casa pode acompanhar esse formato e já descobrir aí qual que é o seu formato de corpo, para depois entender qual a roupa que fica mais adequada para você. Então, o formato ampulheta é super fácil de identificar. A gente já observa que ele tem ombros e quadris com mais ou menos a mesma proporção e a cintura bem marcada. Por isso que esse formato é um formato muito simples de entender. Se você tem esse formato de corpo, você vai identificar logo, logo. Mas tem roupas específicas, então, assim, que se adequam mais a esse formato? Sim, tem. Tem as específicas e tem também aquelas que alejam o formato, né? Então, mais para frente a gente vai ver o formato para cada... o tipo de roupa para cada tipo de corpo. Então, uma observação que eu quero fazer, Renata, sobre esse formato ampulheta, que é um formato, apesar de desejado por muitas mulheres, mas é um formato que você vai perceber que quando a mulher começa a ganhar peso, ela vai identificar porque começa a crescer a área do busto e a área do quadril. Então, por isso que também é mais fácil ainda você identificar. Então, a gente pode ir para o próximo formato. Esse formato que a gente está colocando na tela agora, agora que formato é esse? Esse aí é o formato triângulo, também super simples de você identificar qual é o seu formato. Por quê? Esse triângulo, como já está dizendo, ele tem a forma geométrica triângulo. Então, você vai observar aí que a parte do quadril é bem mais larga do que a parte do ombro. Então, quando a mulher começa a ganhar peso e ela tem esse formato de corpo, ela vai perceber que o quadril será a primeira parte que vai crescer no seu corpo. Então, tem também alguns cuidados específicos para se vestir de acordo com esse formato de corpo. Tem mais formatos? Tem mais formatos. São cinco formatos universais. Apesar de algumas academias trazerem atualmente outros formatos, mas esses são os mais conhecidos, são os formatos universais. Certo. Então, esse próximo aí é exatamente o contrário do formato triângulo. É o triângulo invertido. Então, ele tem o formato realmente de um triângulo invertido na forma geométrica e a mulher vai perceber que a parte do ombro é bem mais larga do que a parte do quadril. É o contrário. E quando a mulher que tem esse formato de corpo começa a ganhar peso, ela começa a ter volume na parte superior do corpo, que é no ombro. Então, é muito fácil de ser identificado também. E tem alguns truques para que ela possa disfarçar alguns volumezinhos indesejados. Certo. Temos o próximo. Esse? Esse aí é o formato que pode ser chamado de maçã ou formato oval. Então, a mulher que tem esse tipo de corpo, quando ela começa a ganhar peso, ela começa a ganhar peso justamente, volume, nessa área da cintura. É a área da cintura que vai sobressair no sentido de aumentar o volume. Então, tem também alguns cuidados para a mulher permanecer linda e maravilhosa com esse formato de corpo. Valorizando o corpo, né? Cada uma tem sua beleza, né? Temos mais um aí. Acho que é o último, né? Isso. Agora vem o formato retangular. Literalmente, uma forma geométrica retângulo. E você pode observar nesse formato aí, Renata, que o ombro... Ela tem menos cinturinha, né? Isso. A cintura não é marcada, ao contrário do ampulheta, né? E você vai perceber que o ombro e o quadril têm proporcionalmente a mesma largura. Um pouco a diferença. E qual é a questão quando a mulher começa a engordar, quando ela tem esse formato de corpo? Ela vai perdendo a cintura, porque a cintura dela já não é marcada. Então, vai aí perdendo um pouco mais da sua cintura. Mas também tem solução para se vestir de forma adequada e fazer saltar a sua beleza natural. Você trouxe todos os formatos. Agora você trouxe propostas para valorizar esses formatos, né? Isso. Agora nós temos algumas propostas aí, como se vestir valorizando o seu formato de corpo. E também tendo o prazer de se vestir e lembrar que a beleza, cada uma tem sua beleza. Independente da idade, do formato do corpo. São estratégias, né? Que existem aí no mundo da moda para se valorizar e se sentir mais bonita, né? Sim. Aqui, por exemplo? Aqui a gente tem o primeiro formato de corpo, que é o ampulheta, né? E nós temos ali a forma como vestir adequada e a forma como não vestir. Ali naquele vestido mostarda, ali tem a Juliana Paz, né? Naquele vestido ali, ela está super elegante. Tem uma roupa que está valorizando o corpo. Ah, eu esqueci de falar também, Renata, que um dos cuidados para quem tem esse tipo de corpo é que se a pessoa não quer parecer sensual, então tem que tomar muito cuidado com o que ela vai marcar nesse tipo de corpo. Então tem ali o segundo super adequado, né? O formato do corpo está deixando ela mais elegante, mais bonita. E esse anterior, que tem as listras, que é um problema a ser observado, né? Principalmente nesse tipo de corpo, dá para ver que essa roupa não valorizou o corpo dela. Ele enargueceu muito mais o quadril, enargueceu muito mais o seio. E isso pode trazer um certo desconforto para a mulher se apresentar com esse tipo de roupa, quando ela tem esse tipo de corpo. Ali na foto de mostarda, a Juliana Paz está com um vestido que marca bem a cintura. Porém, ela também tem ali por cima um blazer, né? Um blazer. Aquele blazer é justamente para disfarçar as curvas dela e não ficar totalmente exposta ou ultra sensual, algo que ela no momento não está querendo mostrar, né? Temos mais uma proposta, então? Mais uma dica? Próximo, sim. Ali, o formato de corpo é triângulo. Você percebe ali, no primeiro look, a mulher está bem adequada, com uma roupa adequada. Dá para ver que tem uma imagem limpa dela, né? Ela jogou também ali uma terceira peça, talvez para ajudar a equalizar isso, disfarçar as curvas, algo assim. Depende muito do ambiente, do local que você quer se apresentar, do horário, tem tudo isso, né? E na segunda imagem, nós vemos que a estampa ali fez com que o quadril dela ficasse totalmente exagerado. Então, uma roupa inadequada está marcando muito a parte superior e a cintura e a parte de baixo, com essa estampa, fez com que criasse mais volume. Então, ali é uma ilusão de ótica que a imagem traz para o corpo da gente. Por isso, Renata, que a gente tem que tomar muito cuidado com a ilusão de ótica que a nossa roupa, a nossa peça traz para o nosso corpo. Às vezes a cor, né? Se eu quero usar uma roupa nude. Exatamente. Saber a escolha desse tom de nude para o meu tom de pele, né? Isso. Ali no corpo de formato triângulo, o cuidado que a mulher tem que ter é para não trazer muito volume para a parte de baixo, porque já é algo que ela não quer. Ela não quer que sobressaia esse volume. Então, se ela trouxer estampa, grandes, listas, tudo isso vai dar mais volume aonde ela não quer que apareça. Temos um próximo aí. Mais uma dica, então. Nós temos aí o corpo triângulo invertido. Porque ela tem o tronco um pouquinho mais largo, né? Isso. Ela tem o ombro mais largo. E você pode perceber aí que a atriz Cláudia Raya, né? Ela quase não tem quadril. Então, dependendo do look que ela colocar, ela vai fazer com que isso apareça mais ainda. Então, esse primeiro look que aparece aí é totalmente inadequado. Porque além de tirar completamente o quadril dela, ainda trouxe mais volume para o ombro dela. Então, eu trouxe uma manga bufante e trouxe mais volume para o ombro dela. Outra coisa, esse modelinho que coloca essa fita no pescoço, essa taja, vai fazer com que encurte mais ainda a silhueta da mulher. Então, além de ela trazer uma manga bufante que cresceu o ombro, ela ainda trouxe esse detalhe que encurta aqui. Então, proporcionalmente achata o busto dela e faz com que pareça maior. Enquanto essa roupa aqui já ficou parecendo que equilibrou, né? Enquanto a segunda roupa já trouxe um equilíbrio, né? Mostra a cintura, mostra o ombro de um tamanho adequado e ela traz volume para baixo para que essa falta do quadril possa ser substituída por esse volume da saia. Deixou ela até com mais cinturinha, né? Exatamente. Próxima proposta, então. Próxima dica. Aqui. Aí nós temos um corpo oval. Oval, né? Eu já ia dar meu corpo e fiquei com medo. E olha só a beleza da Fabiana aí com esse vestido azul, né? A atriz Fabiana. Ficou belíssima. Por quê? Nesse vestido azul, ela trouxe a cintura marcada bem mais em cima, porque uma característica desse tipo de corpo é ter a cintura mais acima do que o normal, ela trouxe a cintura marcada e ela trouxe volume embaixo, na base do vestido, para que seja compensado o volume que ela tem na parte central do abdômen. E quando você olha para essa primeira proposta aí, que é a proposta inadequada, ela trouxe bastante estampa, a estampa faz com que esse volume aumente, né? E é tanto para o busto quanto para a barriga. Esse bolerinho também aqui acaba encurtando, né? Esse bolerinho também acaba encurtando o tronco, tanto pelo comprimento dele, quanto pela cor, porque o preto é exatamente a ausência de cor. Então ele deu uma escondida aí no tronco dela e acabou fazendo com que a parte do abdômen, a parte central, apareça. Acabou chamando mais atenção aqui, né? Enquanto aqui a gente já está vendo ela mais harmônico, né? Exatamente. Próxima dica, então. Estou tentando puxar na minha cabeça que corpo é esse, que biotipo é esse. Esse é bem fácil também, né? E nós temos aí a Gisele Bente, que é bem famosa por ser linda e maravilhosa. Então, o seu formato de corpo não vai interferir na sua beleza. Diminuir a sua beleza. Pelo contrário, você tem que aprender a se vestir de acordo com ele para valorizar a sua beleza. Então, a Gisele Bente aí, ela tem uma roupa totalmente colada. Ela é um corpo retângulo. Então, essa roupa colada diminui ainda mais a cintura dela, porque fica uma linha totalmente reta. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com as linhas, para quebrar linhas, para aumentar volume onde você precisa, diminuir onde você precisa. Aqui, inclusive, é até mais fácil, né? Como já tem um vestido transpassado, ele já dá o efeito de cintura, né? Exatamente. O vestido transpassado, a roupa transpassada, ela sempre vai valorizar muito qualquer tipo de corpo. Se eu quiser mais cinturinha. Exatamente. Então, ele traz aí essa cintura, ele traz volume embaixo, que vai fazer com que ele compense, né? Vai dar mais volume embaixo e em cima, porque quando você dá o volume em cima e embaixo, automaticamente a sua cintura, a linha da sua cintura, ela vai diminuir visualmente falando. Então, por isso que essas propostas aí. Muito legal. Essa proposta do cropped, também com a manga bufante, né? Que vai trazer mais volume para cima e a calça solta. É, uma calça mais pantalona, né? Então, tem volume em cima, volume embaixo e ainda tem o cropped com a divisão. Isso. A calça pantalona, ela sempre vai favorecer a mulher que tem a cinturinha menos marcada. A pantalona sempre vai favorecer, porque vai compensar esse volume, né? Legal. Vai equilibrar. Tá. Tem o meu contato aí, tem o Instagram, o meu arroba é mazé.diaspanati. Pode visitar lá. Você trabalha com consultoria? Como é que você trabalha? Eu trabalho com consultoria de imagem e desenvolvimento pessoal. Então, faça duas coisas juntas, trabalhando a imagem da pessoa de uma forma completa, de dentro para fora. Lembrando que cada uma tem sua beleza. E o mais importante é você explorar essa beleza de dentro para fora. Porque cada uma de vocês que estão nos assistindo tem a sua beleza natural. Não esqueça disso. Então, é saber trabalhar essa beleza. Saber valorizar, né? Saber valorizar, saber explorar. E que bom que temos um universo de diferentes traços, né? Sim. Imagina se todos nós fôssemos iguais. Ah, ainda não dava certo, não. Seria muito sem graça. Seria muito sem graça. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Um abraço a todos. Tá aí, gostou das nossas dicas de hoje, Luana? Dicas valiosas. Amei, sem dúvida. Tá aí, então. Você prestou atenção? Muito bom, né?